Olá, muito bem-vindos ao canal da Aero Plus novamente. Eu hoje vou responder a uma pergunta que vi de alguém que me dizia Artur, eu já li o seu livro, já li vários livros sobre imobiliário, já li os vossos livros na Aero, já vi todos os vídeos do vosso canal, muito obrigado, já fui ler lá fora, já li blogs, já li o vosso blog, já li tudo, já tenho vindo a praticar há muito tempo, mas estou muito reticente a avançar, tenho medo de fazer o meu primeiro investimento. E eu queria responder a isso de uma forma bastante aberta e bastante informal e dizer, dizer algumas considerações que devem ser tomadas naturalmente de acordo com a sua personalidade e o seu contexto, eu não conheço o contexto todo de cada um de vocês, como é óbvio, mas reparem que nós em Portugal temos uma esperança média de vida de cerca de 80 anos, até aos 20, 20 e poucos nós estamos numa parte de aprendizagem e de formação e, portanto, não estamos propriamente a viver, a construir alguma coisa e a partir dos 60, mais ou menos, estamos reformados e, portanto, o período de trabalho mais efetivo na nossa vida cifra-se entre os 20 e os 60 anos. E, portanto, nós até temos um ditado que eu acho que é bastante verdade, que é a vida são 3 dias e, dito isso, também é verdade que todos estes acontecimentos e todas estas decisões importantes que nós tomamos, como é investir num imóvel, porque é uma coisa cara, uma coisa que potencialmente afeta grande parte do nosso património e, mais do que isso, grande parte da nossa vida financeira, deve ser naturalmente tomado com muita parcimónia e com o devido respeito e a devida complexidade que uma situação dessas traz. Dito isso, eu entendo que qualquer investimento desta natureza, os investidores se devam sentar, devam analisar muito bem, devam perceber se na sua própria vida faz sentido fazer um investimento destes, mas, depois de chegar à conclusão que, efetivamente, um investimento faz sentido, devem ter presente que a vida, de facto, são 3 dias e que nós temos que, efetivamente, desprender-nos de medos e avançar. Ou seja, entendo que, por um lado, tem que haver uma parcimónia bastante grande naquilo que é a avaliação do investimento imobiliário na vossa vida e se realmente faz sentido de acordo com o vosso perfil e com a vossa situação financeira e este ano não é necessariamente melhor do que no próximo ano. No entanto, eu também vejo e vi durante muitos anos na prática muita gente que adiou, adiou, adiou o primeiro investimento, diziam que iam fazer outras coisas, para onde faziam e vocês, provavelmente, conhecem aquilo que é a natureza humana. A natureza humana, essencialmente, foca-se no conforto e no conhecido, não gosta de explorar o desconhecido, a não ser que encara como uma aventura, mas, normalmente, não gosta, especialmente tudo aquilo que traga risco, como é um investimento financeiro, de qualquer natureza, não gostam de se desprender daquilo que é conhecido e daquilo que é confortável e, portanto, aliás, vocês podem ver isso em coisas que nós humanos passamos com muita frequência, como começar uma dieta nova, começar a ir para o ginásio. Vocês veem as pessoas constantemente a adiar isso e dizer que é amanhã, que é no próximo mês, que no próximo ano é que é. E é a mesma, têm que ter noção que investir em imobiliário é o mesmo sentimento humano que todos nós experienciamos, que é o de desconforto, desconforto de uma coisa nova. Mas têm que perceber que isso faz parte da natureza humana e devem perceber que, depois de uma análise racional e lógica que vocês fizeram naquilo que é o enquadramento desse investimento imobiliário na nossa vida, se chegarem à conclusão que é um bom investimento e uma coisa boa para fazerem, devem avançar. Porque aquilo que eu vi é que, efetivamente, muita gente a dia e dia, e passado 5, 6 anos, ainda estava no mesmo ponto que estava no início, que é a pensar se vai existir. Lembrem-se, a vida é pequena e se realmente querem uma coisa, lutem por ela. E no imobiliário há um fator, se calhar, único. É que mesmo que o investimento não seja perfeito, mesmo que o investimento não seja ótimo e não seja tão bom como aquilo que vocês leram nos livros, viram em vídeos, e estou a dizer no nosso canal e o meu livro, ou outros, não interessa, não é necessariamente um mau investimento. Podem liquidá-lo, provavelmente, a qualquer momento e, no mínimo, já nem vou falar de uma mais-valia financeira, ganharam prática. Ganharam prática ao perceber como procurar imóveis, como negociar imóveis, como escriturar imóveis, como lidar com os vendedores, como arrendar um imóvel, etc. E, portanto, isso não é mensurável do ponto de vista financeiro, é verdade, mas é algo que devem medir do ponto de vista de crescimento com investidores. E, portanto, desprendam-se de medos, façam tudo sempre com a maior das calmas, das racionalidades, da sobriedade e analisem se alguma coisa é bom para a vossa vida ou não, porque pode ser muito boa para a minha vida ou para a vida de outra pessoa qualquer e não para a vossa e vice-versa, mas, acima de tudo, não adiem os vossos sonhos e não adiem em demasia aquilo que pode ser uma coisa natural que vocês já se educaram para o assunto versus uma coisa que não se educaram, porque vocês fazem, de certeza, muitas coisas na vossa vida pelas quais nunca estudaram, nunca viram e fazem com naturalidade, até numa perspectiva, de facto, de muita aventura. E depois há outras que estudam, estudam, estudam e têm esse medo. Não tenham esse medo, é o objetivo desta mensagem que eu vos estou a passar, desde que, claro, tenham estudado muito bem e percebido se é adequado para a vossa vida ou não. Se por acaso ainda não deram gosto neste vídeo, já deviam, já está no final, deem gosto, subscrevam o nosso canal se ainda não fizeram, eu vou admitir que a maioria de vocês, a vastíssima maioria, já subscreveu o canal e queríamos pedir uma coisa, se por acaso acha que este vídeo faz sentido a algum ponto ou acha que vai ajudar um amigo, partilhe-lhe, por favor, nas redes sociais para espalhar a mensagem. Até para a semana, bons negócios imobiliários, fiquem bem!